Música Prepare o seu coração Pras coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Doutor Ivan Lima, por que você vai apoiar E votar em Antônio Carlos para deputado estadual E eu chamar para federal Quais são os motivos, as suas razões? Eu conheço ambos São sindicalistas, outro professor E eu acompanhei a vida dos dois Doutor Ivan Carlos tem feito um trabalho excelente Na Assembleia Legislativa Ele teve todos os movimentos Com o povo nas ruas Dos movimentos sociais e trabalhistas E o Eudes Xavier É um militante sindicalista histórico Então eu faço o acompanhamento de ambos E vou votar com a minha consciência tranquila Que eu estarei fazendo uma boa escolha Eu sei que nós temos outros companheiros Que deverão ser reeleitos Olha aí, ser eleitos Mas os meus candidatos são esses Para deputado federal Eudes Xavier, pela história dele Que representa para o movimento sindicalista Como também o Antônio Carlos Como professor atuante E que é muito participativo Na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará